Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé meditando um ponto do Yucat para aprofundar a nossa fé. Yucat número 65 E as pessoas que se sentem homossexuais. A Igreja crê que a homossexualidade não corresponde à ordem da criação, na qual foram delineadas a necessidade do complemento e a atração mútua entre homem e mulher, com vista à geração dos filhos. Por isso a Igreja não pode aprovar práticas homossexuais. No entanto, ela deve respeito e amor a todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, porque são todas respeitadas e amadas por Deus. Todo ser humano que existe na Terra provém da união de uma mãe e um pai. Por isso, para algumas pessoas orientadas homossexualmente, é uma experiência dolorosa não se sentirem eroticamente atraídas pelo sexo oposto e terem de sentir, numa união homossexual, a falta da fecundidade física, como é próprio da natureza do ser humano e da divina ordem da criação. Frequentemente, contudo, Deus chama a si por vias inusitadas. Uma carência, uma perda ou uma ferida, assumida ou aceite, pode tornar-se um trampolim para se lançar nos braços de Deus, aquele Deus que tudo corrige e se deixa descobrir mais como Redentor que como Criador. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! És aquele que me amou com seu sangue me resgatou, Quero me prostrar aos Teus pés e reconhecer que só Tu és Meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu Dono, Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei, És aquele que me amou com seu sangue me resgatou, És aquele que me amou com seu sangue me resgatou, Que me amou com seus pés e reconhecer que só Tu és Meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu Dono, Pra sempre te exaltarei, pra sempre te exaltarei, Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei, Meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu Dono, Pra sempre te adorarei, pra sempre te adorarei, A honra, a glória, a força e todo louvor a Ti, A honra, a glória, a força e todo louvor a Ti, A honra, a glória, 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 a Tu és meu tudo, meu rei, meu dono Pra sempre te exaltarei Pra sempre te adorarei, meu Senhor Pra sempre te exaltarei